Olá pessoal, eu sou Fabiana, uma das responsáveis pelo tema integridade corporativa na Aliança Energia. E hoje eu tenho a missão de abordar esse tema junto à diretoria da Aliança. Vamos fazer um bate-papo com o diretor de operação Paulo Cruz e com o diretor de engenharia e comercialização Vander Oliveira. Mas antes eu gostaria de falar com você sobre o combate à corrupção. O dia 9 de dezembro é o dia mundial de combate à corrupção e foi nesse dia no ano de 2003 em que 101 países, incluindo o Brasil, assinaram a Convenção da Organização das Nações Unidas, mais conhecido como a Convenção de Combate à Corrupção da ONU. O objetivo dessa convenção é que todos os países signatários estabeleçam e implementem ações de prevenção e combate à corrupção, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Paulo, Vander, muito obrigada pela disponibilidade para essa conversa. Eu queria começar pedindo que vocês falassem para a gente qual a importância do tema combate à corrupção na Aliança Energia. Hoje é o dia internacional do combate à corrupção e a Aliança está plenamente engajada a fazer com que a sociedade seja mais justa e com que os nossos negócios se desenvolvam num ambiente de honestidade. Transparência, integridade e ética são valores da Aliança e todos nós temos o compromisso de observar esses valores nas nossas atividades no dia a dia. Vocês poderiam nos dar exemplos de ações efetivas, exemplos práticos do combate à corrupção no desenvolvimento das nossas atividades na Aliança Energia? Um exemplo é o nosso processo de avaliação e aquisição de novos projetos. Sempre é feita uma análise preliminar de integridade do nosso potencial parceiro comercial. Essa análise tem como objetivo avaliar o risco da Aliança estar exposta a algum ato lesivo à legislação anti-corrupção. O que vocês recomendam a um colaborador, um terceiro, um parceiro comercial que se depare com uma situação em que envolva corrupção e a Aliança Energia? Se por alguma razão você se deparar com uma situação que vai contra o nosso código de ética, use o canal de ética da Aliança. Ele foi planejado para receber esse tipo de denúncia e ele preserva a identidade do denunciante de ponta a ponta. Paulo e Wander, eu gostaria de agradecê-los por essa conversa e pedir que vocês deixem uma mensagem final a todos que vão assistir esse conteúdo. Obrigada. A Aliança não negocia seus valores. Por isso, transparência, integridade e ética permeiam todas as nossas atividades. Estão inseridas em tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Precisamos de todos para seguirmos juntos no combate à corrupção e para o fortalecimento da cultura de integridade na Aliança. Contamos com todos vocês. Vamos em frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho